E salve, salve, rapaziada, tô ensinando aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje, rapaziada, mano, estou aqui no carro socado Brasil, mano, exatamente, rapaziada Tô aqui pra poder trazer pra vocês um videozão, mano, muito da hora, fiqui E hoje, mano, é o seguinte, tava aqui, trabalhando aqui, né, mano, aqui no... Da mudança aqui, né, mano, com caminhão de mudança Enfim, é o seguinte, o expediente já acabou, chegou a hora de ir embora pra casa, tá ligado? Só que eu não vou pra casa não, mano, eu vou dar um rolezão de Hilux, mano, exatamente, mano Hoje é sexta-feira, eu acabei de receber a grana, tá ligado? Então, mano, eu vou, além de fazer um rolez com essa Hilux aqui, eu irei, mano, rebaixar ela, colocar um sonzão, colocar um rodão E vamos curtir ela, mano, aqui na cidade, né, mano, daquele rolezão tranquilão aqui, né Então, mano, ó, o carro, mano, o carro tá até com uma porrada aqui atrás, tá ligado? Que foi eu mesmo que deu uma porrada aqui, mano Olha o buracão que tem aqui no carro, velho Você tá doido, segura, Hilux, segura, filho Eita, pega, mano, ó Eita, mano, já bate que a Hilux já estraga tudo aqui, velho Olha isso aqui, mano, meu Deus do céu Mas, hein, vamos passar a oficina do nosso querido amigo Tião, né, mano Que o Tião é o cara sempre responsável por tá deixando nosso carro tudo personalizado, né, mano O Tião, ele tá em todos os jogos, né, mano Todos os jogos que a gente grava O Tião tem que tá presente pra poder tá consertando, hein, nossos carros, né, mano Colocando os nossos carros, personalizando nossos veículos, né Então, filho, tô colando aqui, cheguei, Tião Vamos tá aprendendo aqui a nossa Hilux, né, rapaziada E, mano, vamos tá apenas escolhendo um som pra ela Vamos tá colocando o seu som pancadão nela Ó, ó, tem vários tipos de som aqui no jogo, né Só que eu vou tá colocando aqui um meio que um trigo goiano Eu gosto de um trigo goiano Que trigo goiano é o mais top que tem, né, rapaziada Deixa eu ver, mano Deixa eu ver se eu acho aqui É, mano, tô um paredão, mano Esse paredão aqui Que paredão de música, mano Tem esse aqui também, ó Esse aqui, ó Eu achei o trigo goiano que eu queria Inclusive até um... Os meia-novo ali, eu saio ali, mano Meu Deus do céu, velho Por causa do amassado Vamos tá consertando esse carro aqui, né, mano Pelo amor de Deus Só que antes disso, você não tá colocando aqui o Suzy na porta, aí, ó Cadê o Suzy na porta, mano? Sabe o que foi? Mano, se vocês tiverem percebendo aí, né, mano Que o gráfico do jogo tá mais bonitinho, né, mano Tá mais detalhado, rapaziada Porque eu tô usando aqui, mano A versão PC do Caosca do Brasil, beleza, rapaziada Foi o Call of Plays que mandou isso aqui pra gente, né Ele mandou pra alguns youtubers que pediram pra ele, né, mano Eu pedi pra ele Calma, mano, ele mandou o arquivo aí pra nós aí Do jogo de PC, mano O Caosca do Brasil de PC Pra poder tá gravando o vídeo, né, mano Ele mandou pra nós Tá oferecendo a melhor qualidade pra vocês aí nos vídeos, né, rapaziada Obrigadão, Call of Plays Lembrando, mano É só os youtubers aí Que vão tá recebendo isso aí, né, mano Os youtubers que pedir É... Vou ver se são carosca do Brasil pra PC E vão tá recebendo, mano Não é liberado pra todo mundo Fechou, rapaziada Então, mano, vamos tá colocando aqui Uma roda aqui na nossa Hilux, mano Ó, tem vários tipos de roda aqui Eu não tô escolhendo uma rodinha bacana pra ele aqui, mano Ó, eu vou tá escolhendo uma roda aqui, mano Já já eu volto Porque, mano, esse sistema aqui de escolher roda Com esse... Opa, quem sabe? Quem sabe? Eu já escolhi, fio Vai ser esse aqui, mano Vai ser esse aqui, mano Porque tá meio bugado a questão do mouse, mano Cê tá doido, tá meio bugado Vamo tá pintando essas rodas dela aqui de branca aqui, ó Pintando as rodas do carro de branca aqui, ó Aê, mano, cadê o branco aí? Aê, fio Essa roda aqui sempre combina com a Hilux, mano Sempre combina, velho Sempre combina com a Hilux, mano Vamo tá colocando aqui também Mudando a cor do carro, mano Vamo tá mudando aqui a cor do carro, mano Tem várias cores daora aqui, mano Só que, fio Eu sempre uso a vermelho, mano Só que das vezes eu vou mudar, mano Ó, tem várias cores daora aqui, mano Tem o verde, mano Que o verde... Pelo que eu me recordo O Gustavo Lima já teve a Hilux verde, mano Mas aí Deixa eu dar uma olhada aqui, mano Ah, mano, o azul, mano Tem que ser sempre o azul, mano O azul é o azul, mano O azul é o azul, tá ligado? Fechou, mano Pô, escolher a maior roda do carro aqui Vamo tá mexendo nessa cambagem aqui Que eu acabei mexendo nela sem querer, fio Vamo tá deixando aqui de volta O que é o original, ó Fechou Agora vamo tá fazendo o que, mano? Eu acho que é só isso, né? Acabou a personalização do carro, né, mano? Vamo tá tirando ela daqui da oficina do Tião Valeu, Tião Não vou pagar a tua agora Deus te paga que eu não tenho dinheiro não, fio Cê tá doido? Mano, tirei aqui a Hilux Olha só que da hora A Hilux ficou, rapaziada Ficou braba demais Pra poder tá dando um toque final aqui na Hilux Eu vou tá colocando aqui um Um Grafinale, né, mano? Um Grafinale Que é isso aqui, rapaziada? Ó, ó Pega a carretinha, mano Olha só Essa carretinha aqui da hora, mano Essa carretinha com paredão aqui, né? Muito bacana mesmo Muito bacana mesmo E tipo, isso aqui Tá totalmente diferente, mano Porque a caminhonete tá com som, mano Goiano Tá com paredão goiano, tá ligado? Na carretinha já tem um som, mano Já do pessoal lá do São Paulo, tá ligado? Que é mais esse tipo de som, né, mano? Galera, usa mais esse som Tipo, uns cones secos, né, rapaziada? Uns cornetas, né? O pessoal lá do São Paulo usa O pessoal do Nordeste também usa esse som, né, mantão? É uma mistura do caramba aqui, fio Vamos tá falando o seguinte Vamos tá abrindo aqui, ó Essa... Abriu as portas aqui, fio Abriu as portas aqui também, ó Fechou Vamos tá aqui, mano, ó Abriu aqui também aqui o... A caçamba aqui também dela aqui, rapaziada Olha só, mano Aê, mano Abri tudo aqui, fio Cê tá doido Olha só como é que ficou a Hilux, mano Cê tá doido, mano A Hilux ficou muito top mesmo, rapaziada Olha isso aqui Mano, pega, mano Pega a visão, pega Fala se não tá a presença, mano Rapaz, mano Se vocês vissem um carro desse aqui na frente de vocês O que vocês faziam, mano? Eu não fazia nada porque não é meu, né, mano Mas eu nunca falava Caralho, mano, isso aqui, mano Você não vê um carro desse aqui todo dia, mano Olha que da hora ficou, mano Que pena que não tem som aqui na porta de trás, né, mano Mas tá, ficou muito bacana A Hilux, né Vamos tá dando um rolezinho com ela agora aqui E eu sou vida louca mesmo Vou tá dando um rolezinho com ela De portas abertas, mano Exatamente Vamos tá dando um rolezinho De portas abertas com ela, mano Ixi, mano O carro quer estar no lugar não, ó Meu Deus, mano Também tá pesado pra Hilux, mano Tem que ligar o quadro pro quadro dela Pra poder andar, velho Olha só, mano Ficou pesadão a Hilux, velho Ó, mano Tá nem freando direito, mano Olha a casa da piscina aí, ó Casa da piscina Depois eu vou tá vindo aqui Fazer uns conteúdos pra vocês, mano A casa da piscina, mano E comenta ideias de vídeo pra vocês Ideias de vídeo Que vocês querem ver Aqui no carro se cai Brasil, né Mas vambora, velho E, rapaziada Comenta aí, mano Qual é a nota de vocês Que vocês dão pra Hilux, mano De 0 a 10, mano Comenta aí, rapaziada Mano Vamos tá botando o som dela Pra salar aqui, rapaziada Vou ligar o som dela Vou ligar o som dela aqui E vamos salar Vai rebolando gostosinho pra mim E o Tuxapado já boleu um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai Um macetinho Japãozinho da Cachoeira vai lançar Nasce ele, meu menino Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade Tanto raio que brotou E soca cocarina Soca coagou Soca cocarina Soca coagou Soca cocarina Soca cocarina É pra bater do paro então, velho? Bora piseiro, bota abraçando Eita, mano Olha os homens, filho Olha os coxinha Eita, pega, mano Olha os polícia ali, rapaziada Eita, filho Polícia olhou, mano Quase embaçou com nós, mano Sai do meio, camarada Mano, que da hora ficou esse carro, rapaziada Ficou muito legal mesmo, mano Ficou muito bacana Esse carro, né, velho? Vamos tá dando continuão Rodando um rolezinho com ela aqui, né, mano? Rolezinho agora Mano, com o sol desligado Fio, ó os polícia aqui Mano, os polícia estão rondando, hein, mano? Vamos fazer o acompanhamento Nessa polícia aqui, filho Mas é doido mesmo, filho Vamos como? Vamos entrar na polícia aqui Fio, não é nada não, filho Olha só, filho Vamos entrar aqui nessa rua aqui também, mano Vamos ligar o solzelo aqui Com o já com o sol ligado Baixa aqui, tá ligado? Mas truvando tudo, mano O solzão tá alto Vocês estão nem me escutando direito, velho Mas o solzão tá truvando, hein, rapaziada O solzão tá truvando, mano Deixa eu olhar aqui pro lado de cá Pra ver se vai vir no carro Mano, o solzão tá truvando, mano Vocês devem nem me escutando direito Mas você tá doido, rapaziada Meu Deus, olha as polícia, rapaziada As polícia, mano As polícia Meu Deus do céu, deu ligar o som aqui, mano Passando de boa aqui Ei, você, cidadão Encosta o carro, encosta o carro Nossa, rapaziada, mano O policial pediu pra poder parar A nossa Hilux, mano A Hilux já travou aqui, mano Não trava não, Hilux Pelo amor de Deus Mano, eu acho que, mano Deu ruim pra nós, rapaziada O policial pediu pra gente poder tá parando aqui A Hilux, mano Meu Deus do céu, velho Nossa, Hilux Será que eu vou estar pra casa contigo, velho Meu Deus do céu, mano A polícia só me chamou ali, velho Calma aí, polícia Calma aí, seu polícia Eu tô indo aí, tô indo aí, velho Me deseja sorte, rapaziada Rapaziada, mano O seu polícia vai levar a nossa Hilux, mano Ele falou, tá tudo errado nesse carro Porque, mano Eu acabei de colocar umas rodas nele Rebaixei o carro Coloquei só E o carro não tá nada regularizado, mano O carro tá totalmente legal, filho Mano Todo As caras Porque eu acabei de arrumar o carro, mano Eu acabei de deixar de personalizar o carro, mano Eu não fui no Detran, né, mano Pra poder legalizar o veículo, mano E o policial vai levar o nosso carro Juntamente com a carretinha, mano Ô, seu polícia Faz isso com nós, né, seu polícia Mano Mas é o jeito Vamos ter que ir de a pé pra casa, mano Mas na verdade a gente vai de a pé não, mano Olha o outro polícia aqui, mano Esse jogo tá lotado de polícia, hein, mano Olha os policiais aí, mano Olha os homens aí, rapaziada Fih, eu vou voando pra casa, filho Cê tá doido? Eu vou na hora de Superman E vou pra casa voando, mano Vocês acham que eu vou voltar de a pé pra casa? Vou nada, filho Que o jogo dá pra voar, filho Cê tá doido? Vambora, então Rapaziada, mano Acabei de chegar aqui no nosso barraco, né Quer dizer, na nossa mansão, filho Eu tomo isso aqui Mas eu vou chamar de barraco Porque é uma forma de chamar as casas de barraco, mano Não sei por que Eu gosto de chamar as casas de barraco Tá ligado? Mas é assim, filho Chegamos aqui no nosso barraco aqui Ah, filho Aqui é o meu império, filho Cê tá doido, mano Infelizmente aí Tamo agora de a pé Os policiais levam o nosso carro Mas é isso aí, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do videozão aqui Se você gostou, mano Deixa aquele likezão E comenta mais dez vídeos aqui Pra gente poder trazer No carro dos caras do Brasil Fechou, rapaziada? Então é isso aí, mano Tamo junto, valeu É nóis E foi Me dá o favor De novo, de novo, de novo Música Música